Olá pessoal, eu sou Gisele Villela, nutricionista materno-infantil em Itaubaté, São Paulo. Estou aqui falando para vocês do meu cantinho preferido nesse mundo, né, que é o meu consultório. Aqui eu tenho espaço para as crianças brincarem, espaço para dar curso, espaço para cozinhar, espaço para atender, né, tem tudo que eu preciso, espaço para atender, consultoria de amamentação. Então, aqui tem tudo que eu preciso num lugarzinho só, né. E eu vim falar com vocês sobre a importância do curso de coaching nessa nossa atuação de nutricionista materno-infantil. Eu sou formada desde 2010, de lá para cá, minhas especializações e cursos são todos voltados para a nutrição materno-infantil. E passei a atuar somente em consultório desde 2014. E nisso também fui me especializar, sempre buscando estudar, estudar e me especializar cada vez mais, né. E queria uma atuação de coaching para ajudar as crianças e as famílias a irem mais para a ação, sabe. E existe uma outra formação, mas é uma formação genérica para coaching, para coaching infantil. E eu quis fazer o da Carol porque, primeiro que eu confio na capacidade, no dom que ela tem de educação nutricional com as crianças, né. Segundo, porque ela já tinha traduzido toda a técnica do coaching para o coaching nutricional infantil. Então, para mim ia ser assim, sabe, eu já consegui vários degraus à frente. Porque senão eu teria que preparar as ferramentas, enfim, né. E ela já tinha preparado tudo isso. Então, assim, foi um curso incrível, assim, muito completo. Lotado de ferramentas para as diversas situações, né. Mas não só para atuar diretamente com a criança e com a família que foi eficaz, sabe. Foi eficaz também para várias coisas da nossa vida profissional, sabe. Então, eu organizei muitas outras coisas, produzi muitos outros materiais. Ela dá um suporte, assim, incrível mesmo. Como coach da gente mesmo, sabe. Então, ela também mostra a importância da gente ser coach de nós mesmos. Para a gente também se colocar em ação em relação ao outro, né. Então, isso nos ajuda, nos motiva, nos ajuda, nos coloca em ação também. E não só, a não só esperar a ação da criança ou da família. Mas a gente também estar em constante movimento e ação para alcançar as nossas metas e objetivos, né. Eu espero que vocês gostem muito desse curso, porque realmente foi um curso que mudou, me agregou demais na atuação clínica, tá. Um abraço para vocês e nos vemos por aí.